A Prefeitura decretou situação de emergência social na capital devido a chegada de indígenas e estrangeiros. Muitos estão acampados em área pública, submetidos a situação de risco pessoal e social, como crianças e adolescentes e ainda idosos. O decreto considera que o cenário é grave. Todas as secretarias devem trabalhar um plano emergencial para resolver o problema. E se for necessário, os venezuelanos acampados na rodoviária serão levados para abrigos alugados pela Prefeitura. Um incêndio destruiu uma casa no centro da capital. A suspeita é de que tenha sido criminoso. Em poucos minutos, as chamas tomaram conta da casa. O incêndio foi antes do meio-dia. Moradores e comerciantes ficaram assustados. Quem aqui não fica, né, numa situação dessa? Minha esposa se sentiu mal, essa aqui se sentiu mal. Todos os que nem me vêem no fogo, ninguém vê o que vai acontecer isso por aqui, né? O corpo de bombeiros foi chamado e conteve o fogo. Do incêndio, nós chegamos aqui, o prédio já estava todo tomado pelo incêndio, a qual o bombeiro providenciou rapidamente o isolamento e o confinamento desse incêndio e depois a extinção. Agora estamos só na operação rescaldo. Foram necessários três caminhões e 25 mil litros de água para conter as chamas. Doze bombeiros participaram do trabalho. A energia elétrica do local foi desligada. O incêndio começou nesta casa. Segundo informações do proprietário que não quis gravar entrevista, o local está alugado. A inquilina resolveu alugar também para venezuelanos que estavam morando na parte superior do imóvel. Há suspeita de que um traficante tenha se desentendido com a mulher que aluga o imóvel e, por isso, resolveu atéar fogo na casa. Segundo os moradores, a área é conhecida pelo tráfico de drogas. Com medo, ninguém quis falar sobre o assunto. Os venezuelanos que estavam no imóvel saíram antes do incêndio. Queimou. Queimou, queimou. Torta, queimou. Perderam tudo? Sim, sim, sim. Na parte de baixo do local funcionava um restaurante. A casa ao lado também foi atingida pelo fogo. Além desse prédio, a gente vai avaliar o outro. Parece que a parte do telhado lá pegou fogo. E a gente vai fazer uma avaliação geral para poder ver se interdita todo esse prédio aí. A polícia militar interditou a rua Quintino Bocaiuva, onde o incêndio aconteceu. Ninguém ficou ferido. O Lar Batista Janel Doyle, que acolhe crianças em situação de risco social em Manaus, tem feito campanhas na internet para arrecadar recursos. É para pagar as dívidas que não são poucas. Nessa semana, até a energia do abrigo foi cortada. O abrigo fica no Mauazinho, zona leste de Manaus. Hoje, a única coisa que não falta é alimento. Mas para manter essas 26 crianças e adolescentes, o gasto vai mais além. A instituição acumula dois meses de dívidas relacionadas a salários e encargos sociais dos funcionários. Nessa quarta-feira, até a energia foi cortada. Quais são os maiores gargalos da instituição, né? Qual é a nossa maior necessidade? Hoje é o pagamento do restante da energia, porque já começamos desde ontem a pagar. Nós já quitamos de ontem para cá 22 mil em contas. E nós ainda precisamos terminar. E tem também o pagamento do pessoal. Às vezes a pessoa não se sensibiliza com o salário. Mas veja só, se eu tiver uma sala lotada de fraldas e colocar um bebê junto, ele não se troca. Até fevereiro, lá recebi ajuda do governo do estado. Foi quando terminou o convênio. Enquanto não chegam outros recursos, o abrigo realiza eventos e campanhas beneficentes. Como, por exemplo, a vaquinha solidária, divulgada pelo Facebook e no site da instituição. Mas porque mesmo sendo entidade de filantropia, a gente não está isento de todos os encargos. Então a gente precisa fazer frente ao INSS, ao FGTS e às outras contas, os compromissos. A atual situação do abrigo Janel Doyle impede que eles recebam outras crianças. E os motivos são o número de vagas que já excedeu e também a dificuldade de recursos financeiros para contratar mais funcionários. Como que a criança chega no Labatista? A partir do momento em que há denúncia, de alguma forma ocorreu a denúncia, o Conselho Tutelar aciona o Juizado da Infância e Juventude e eles abrem uma guia de acolhimento onde nós inserimos essas crianças. Atualmente nós estamos com 26 crianças e infelizmente nós não conseguimos inserir mais crianças aqui dentro justamente pela dificuldade que é a nossa falta de recursos e a indisponibilidade infelizmente de contratar mais pessoas, funcionários, colaboradores que possam auxiliar. Ao todo em Manaus são 12 abrigos que trabalham com crianças, adolescentes, mulheres e idosos. E todos sobrevivem da mesma maneira. Amanhã uma feijoada vai ser realizada para ajudar a arrecadar recursos. O evento vai ser no horário do almoço no SESI, Clube do Trabalhador. O valor custa R$ 50,00. Os interessados em fazer doações podem entrar em contato pelos telefones que aparecem na sua tela. Jornal em Tempo volta amanhã, 15 para 1 da tarde. Jornal em Tempo volta amanhã, 15 para 1 da tarde.